Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre CID. Hoje vamos falar sobre a CID, começar com a CID E10, certo? Bom, a CID E10 significa diabetes mellitus insulino dependente, também chamado de diabetes tipo 1. Nessa condição, o sistema imune ataca e destrói as células beta pancreatíticas responsável pela produção de insulina no corpo humano, certo? No caso da CID E14, é indicado ao paciente que está acometido por diabetes de tipo não especificado. Não tem uma causa específica para você estar com essa diabetes, certo? Olha só, a CID E14 significa que um paciente está acometido por diabetes de tipo não especificado. Então, preste atenção na sequência que vai do E14.0 até E14.9. É muito interessante que você descubra, certo? De repente, você tem, um vizinho tem, um amigo tem, certo? Todo o barulho do mundo resolveu chegar até esse vídeo, certo? Mas vamos lá. CID E14.0, diabetes mellitus não especificado com coma. De repente, a pessoa entra em coma e o achado nos exames foi essa diabetes. CID E14.1, diabetes mellitus não especificado com coma. CID E14.2, diabetes mellitus não especificado com coma. Com complicações renais. E14.4, diabetes mellitus não especificado com complicações neurológicas. CID E14.5, diabetes mellitus não especificado com coma. Com complicações circulatórios periféricas. CID E14.5, diabetes mellitus não especificado com coma. complicações especificadas. CID-E 14.7, diabetes mellitus não especificado com complicações múltiplas. CID-E 14.8, diabetes mellitus não especificados com complicações não especificadas. E CID-E 14.9, diabetes mellitus não especificado sem complicações. Então, se torna a diabetes mais fácil de se cuidar, certo? CID-E 10. CID-E 10 significa hipertensão essencial primária, que é o aumento da pressão arterial sem uma causa conhecida, certo? Então, não tem uma causa conhecida naquele momento para que a pressão arterial dessa pessoa esteja subindo, certo? Então, é classificada através da CID-E 10, certo? A CID-E 20 significa que o paciente sofre de uma dor torácica provocada por insuficiência de sangue no músculo cardíaco. Essa condição é causada por obstrução da gordura ou espasmos, que entope as artérias coronárias, conhecida como angina, certo? Então, se você está diagnosticada com esse problema, a doença está classificada com o CID-E 20, certo? A CID-E 25 é uma doença isquêmica crônica do coração, conforme a classificação internacional aí da OMS. Então, E 25 significa doença isquêmica crônica do coração. E CID-E 95.2, presença de prótese de válvula cardíaca. Então, significa que aquela pessoa passou aí por um procedimento e nela contém aí uma válvula cardíaca por conta de um problema aí no seu coração, tá bom? Então, são aqui as CIDs que você pode, de repente, ter aí no seu laudo ou no seu relatório médico e você estar sabendo o que significa cada uma delas e que, de repente, pode te dar direitos a um benefício previdenciário de acordo com a incapacidade que você está sendo acometido neste momento, tá bom? Um grande abraço e até lá!